O padrasto e a mãe de um bebezinho de apenas 7 meses foram presos aqui em São Paulo, suspeitos de tortura. A criança foi levada para o hospital com várias lesões. O João Fernandes tem mais detalhes desse caso revoltante de agressão. Ô João, a mãe e o homem confessaram as agressões à polícia? Negam, eles negam essas agressões. Bom dia pra você, bom dia a todos os casos ligados aqui na SBT Notícias. Eles falam que desconhecem a origem dessas agressões. Mas esse caso aconteceu na semana passada, no dia 28. O padrasto da pequena Alice, de 7 meses, levou a menina até o pronto-socorro ali da Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo. E por causa do estado grave de saúde dela, foi socorrida, foi transferida para o hospital do Mandaki, também na Zona Norte de São Paulo. Lá, Cássios, os médicos confirmaram, constataram um ferimento grave na clavícula, que estava quebrada, e também traumatismo craniano. A pequena Alice Emanuele Santos Cavaleiro, ela tem apenas 7 meses e ela foi socorrida pelo padrasto. Os dois depois, claro que esse caso, os funcionários ali, a equipe médica do hospital, informaram aos policiais. Os policiais tomaram conhecimento desse caso e levaram os dois. Tanto o padrasto, o De Carlos dos Santos, de 42 anos, e a mãe também, a Graziele Santos Cavaleiro, de 25 anos, para a delegacia. Lá, eles negaram, como eu disse. E a Graziele falou que deixou a pequena Alice com o padrasto e disse também, ela afirmou também, não saber o que aconteceu. O fato é que essa menina continua internada no hospital do Mandakim, na Zona Norte de São Paulo, com uma clavícula quebrada e também traumatismo craniano. Os dois foram presos em flagrante por essas lesões, pela grave lesão, esse ato de covardia. Eles estão presos e o Conselho Tutelar, ele foi informado, foi acionado para tomar ciência desse caso. O fato é que o De Carlos e também a Graziele, os dois estão presos pela agressão e a menininha, nesse ato de covardia, continua internada. O estado dela é grave, viu, Cássio, infelizmente.